Vou resumir, bem resumidinho, brincadeira, mas muito obrigada, viu, e é uma honra poder servir a Deus na juventude, poder estar aos pés de Jesus, isso é vida, verdadeira vida. Eu hoje tenho 21 anos, eu nasci nos Estados Unidos, em New Jersey, e desde pequena, uns 5, 6 anos, sempre envolvida na igreja e com música. Seus pais já eram cristãos? Sim, sim, eles aceitaram a Jesus, eu tinha uns 4, 5 anos, aceitaram a Jesus e começamos a frequentar uma Assembleia de Deus na cidade onde eu moro, e eu sempre amei a música, meu pai sempre tinha um gosto fantástico na música, então eu aprendi muito com ele, mas ninguém cantava em casa, eu e meu irmão cantamos, mas os meus pais só curtem a música. E a gente se encontrou na igreja, nessa área musical, com as crianças, grupos de louvor dos adolescentes, dos jovens, e assim o tempo foi passando. Eles já perceberam que você tinha esse dom na música? Sim, a minha mãe, inclusive, eu ainda no ventre, ela tinha recebido uma palavra de um pastor, na época ela ainda não tinha aceitado Jesus, ela na verdade nem gostava de pastor, mas tinha um pastor que ia lá orar, quase todo dia ele, a pastora, porque foi uma gestação bem complicada. E ele entregou uma palavra da parte do Senhor aonde o Senhor iria me usar na parte do louvor, como levita. E a minha mãe guardou essa palavra e eu fui crescendo, adolescente, 13, 14, 15 anos, e Deus ia confirmando e confirmando cada vez mais. E com os 14 aos 15 anos foi quando eu conheci o meu produtor hoje, que é o Ananiel Eduardo. Ele esteve nos Estados Unidos junto com a esposa e o Ministério Avivá, ministrando nos Estados Unidos e nos conhecemos. A líder dos adolescentes na época fez essa ponte e Deus usou a vida dele para liberar a palavra de encorajamento, de direção para aquele tempo que eu estava vivendo, onde havia uma promessa, havia uma palavra, mas não sabia o que fazer, por onde começar. E ele surgiu com a ideia de gravar alguns covers de louvores em português e gravamos a canção Atos 2 da Gabriela Rocha, lançamos no YouTube e foi o primeiro cover que deu muita repercussão aqui no Brasil. E depois de ter lançado esses covers no YouTube, que foi desenvolvendo mais e mais, vim ao Brasil pela primeira vez, enfim, conheci o Ricardo, a gravadora, a Muzili Records, muitos amigos, amigas, ministros, e Deus me trouxe dos Estados Unidos para cá. Hoje você mora aqui? Não, não, não moro, mas eu saía mais dos Estados Unidos para vir ministrar aqui do que eu viajava nos Estados Unidos na comunidade brasileira lá. Saía de lá para vir ministrar em português com a comunidade brasileira no Brasil. Ela que é cantora, compositora, ministra da palavra, né? Amém. E me conta assim, porque você, uma menina tão jovem, né? Se converteu, vamos dizer assim, conheceu a palavra, começou para a igreja com cinco anos. E logo já com 15 anos ontem, né? Seis anos atrás, a gente pode dizer que faz pouco tempo. Nesse momento da sua vida que geralmente os jovens procuram outras coisas, começam a conhecer a vida, começam a sair. Como foi para você? Você teve alguma experiência com Deus ou realmente desde os cinco anos aquilo já começou a borbulhar no seu coração e você saber que você queria louvar ao Senhor? Ó, desde pequena, como você falou, sempre envolvida e presente na igreja. Mas conhecer o Senhor de verdade, eu diria que dos 14 para os 15. Que foi exatamente no momento em que eu fui entender que, nossa, há uma promessa, há uma palavra, mas não sei que direção seguir, o que está acontecendo. Será que eu conheço Deus de verdade? Tipo, tantas coisas acontecendo, tantas pessoas falando e dando ideia e eu sentindo que dentro de mim algo precisava acontecer, que eu realmente precisava experimentar do amor do Senhor. Eu vivia uma vida que glorificava e glorifica o Senhor, tipo, não fazia nada de errado, não desobedecia os meus pais, sempre respeitava, honrava, muito ativa na igreja, servindo, mas não tive aquela experiência com Deus, de realmente dizer, nossa, eu conheço o Senhor. E quando eu escrevi a minha primeira canção, eu lembro que eu vendo, eu já tinha ensinado contrato com a gravadora, já tinha lançado alguns covers no YouTube e vendo as coisas avançarem e eu pensando, eu falei, nossa, eu vou, já tinham planejado a minha primeira viagem ao Brasil e eu pensando, nossa, eu vou ministrar sobre a vida das pessoas, mas eu sinto que dentro de mim eu preciso que Deus faça algo novo, eu preciso dessa transformação de vida, realmente conhecer o Senhor, porque eu conheço Ele, não conhecer Ele por meio das outras pessoas. E eu fiz uma seguinte oração pedindo que o Senhor transformasse minha vida e tem uma passagem em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz que a gente não deve se conformar com os padrões deste mundo, mas deixe que Deus vos transforme pela renovação da vossa mente, para que possa comprovar, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nesse momento, eu escrevi uma canção que fala sobre transformação de vida, que chama De Dentro Pra Fora, e foi, assim, um marco na minha vida, acho que nem só no ministério, mas na minha vida com Deus mesmo. Agora fala a letra, né? Ah, é linda a letra C, qual é? Ah, o refrão dela, ela canta assim, De Dentro Pra Fora, De Dentro Pra Fora, transforme o meu ser. E a ponte diz assim, então vem, sem demora, vem com teu poder entre dentro de mim, e como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim, clamando por essa transformação, rendendo o nosso coração na presença de Jesus, e quando a gente permite que Ele transforme as nossas vidas, Ele vem e Ele faz tudo novo. Já dá uma palhinha, porque, assim... Cantar um pouquinho aqui, pode o refrão, né? Agora pode, pode, pode. É assim, ó. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. E de dentro pra fora, transforme o meu ser. Então vem, sem demora, vem com teu poder entre dentro de mim. E com o fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. Ai, que coisa linda, meu Deus. Em Jeremias 29, diz algo relacionado, né? Que a sua palavra é como o fogo que queime meus ossos. É maravilhoso, né? Quando essa mudança ocorre por intermédio da palavra, ela transformando... Música